Olá a todos os bastidores do Chico Museu, estou aqui para mais um vídeo e estamos indo, olha só, estamos indo voltando para casa, né? É hora da despedida. Uns mais alegres que outros, não é Reginaldo? O Reginaldo é que menos fala, mas hoje ele tá alegre, menino. Ele agora tá sendo cenegrafista, nós estamos indo aqui embora, passando aqui rapidinho pelos bastidores da TV Cultural Chico Museu, Chaguinha Pescador, Viva, a galera toda, Tietonha, valeu massa, valeu, Mad Bárbara, Júlia e vamos nós, né? Vamos nós, com todo o sol. Assim, de vez em quando, se não tiver cuidado, a gente cai, sabe? Por isso todo cuidado é pouco, viu? Vamos que vamos, galera. Se segure. Vamos que vamos. Cuidado que aqui é liso. Tem uma lavanda ali ó, a frente, né? Um azul. Vamos que vamos. E aí, Tietonha? Como foi? É só maravilha, como sempre. É, né? Graças a Deus, né? Como sempre, é só maravilha. E aí, o que a gente agradece mais é que cada pessoa que vem aqui, eu acho que se identifica com a gente, que faz no mesmo trilho, sabe? Com certeza. Isso é o que é importante, né? Muito, 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 muito. Pois é. Pois é isso aí, né? Agradeço a gente vai renovada pra casa. Vai. Tô deixando aqui saudade da cachoeira. É mesmo, meu amigo. Mas aí, é só, quando mais a gente olha, mais dá vontade de voltar, né? De voltar, que bom. Fé em Deus, estaremos juntos. Fé em Deus, em breve. Em breve, estaremos juntos. Não é Conceição e seu Roberto. Olha, com prazer, gente. Essa aqui é inesquecível. É, né? Só obrigado mesmo pela... Assim, é esse momento bom, né? Aqui a gente estava bem acompanhado. Estava, que bom. Tinha uma vontade mesmo. Graças a Deus, né, Chaguinha? Com certeza. Agradecemos. É isso aí. É maravilhoso. Demais. É, sim. Sem defeito. Não tinha um pra dizer assim, é, rapaz, eu não gostei daqui. É verdade.